Tenho uma grande novidade para si. Hoje você vai precisar de força, vai precisar de determinação para resolver determinadas situações na sua vida. Tem que ser, mas você tem essa força, você tem essa determinação e você vai dar volta ao assunto com vitória, com triunfo, porque você merece. Acredite em si, acredite nas suas capacidades e quando esse problema surgir ou essa situação, você vai dar-lhe a volta. Você vai dar-lhe a volta porque você tem os seus anjos da guarda consigo, porque tem ouvido sempre os seus pedidos e os seus agradecimentos. Hoje será um dia de viragem na sua vida. Aceite em nome de Jesus e deixe na sua preocupação. Tenho uma grande novidade para si. Você continua fiel a si próprio, porque você vai ter uma grande vitória. A vitória de estar bem consigo. A vitória de receber tantas graças que Deus lhe dá. A vitória de superar todas as situações que lhe surgem. A vitória de estar junto de Deus e seguir em frente com a sua vida. Você é uma pessoa maravilhosa, continue fiel a si próprio. Guarda em nome de Jesus e dê-me a sua preocupação. Tenho uma grande notícia para si. Tenho lutado muito, tenho tido muitas dificuldades, tenho tido alguns desgostos bem grandes, tem ou não tem, mas tenho superado. Eu quero lhe dizer que você é um vencedor. E hoje, a vitória vai estar presente na sua vida. Você hoje vai se sentir um verdadeiro vencedor. Vai se sentir um cavaleiro de espadas a vencer, a ir com a sua vida para a frente, a levar todos os seus projetos para a frente e a realizá-los. Parabéns, você é um vencedor. Guarda em nome de Jesus e deixe-me a sua preocupação. Sabe uma coisa muito linda que eu lhe vou dizer? Você hoje vai concretizar aquilo que quiser. Você vai em frente com os seus objetivos, você vai em frente com os seus projetos, você vai em frente com os seus sonhos, você vai em frente com as suas realizações, porque hoje você tem o poder do conhecimento para realizar todos os objetivos da sua vida. Acredita em si, você tem esse poder. Guarda em nome de Jesus e deixe-me a sua preocupação. Tenho uma grande novidade para si. Tem sentido grandes injustiças, não tem? Você tem sentido isso. Fica triste, fica desesperado, fica sem saber o que fazer, mas depois volta a ajudar, não é? E volta a sentir-se injustiçado. Mas eu quero lhe dizer que hoje a volta será dada. O fim do ciclo chegou hoje. Chegou ao fim. A justiça será feita na sua vida. Em nome de Jesus, guarde e deixe-me a sua preocupação.